E aí galera, beleza? É o seguinte, o vídeo que vocês vão ver agora foi gravado ontem na live do Rato Borrachuto, tá? Como é um jogo muito difícil de reunir pessoas, o Rocket League, eu aproveitei que eu tava na live ontem que a gente tava jogando e eu gravei minha facecam e eu gravei a imagem do jogo e foi muito foda. O Sunny Play jogou o estéreo, jogou o rato, jogou eu, joguei e o Lugero jogou. Então foi muito da hora, a gente conseguiu reunir uma galera, fez um timinho. Só que se vocês não gostarem que eu poste assim, ou tem um pessoal que não gosta que a gente poste pedaço de live, vocês deixam nos comentários, que aí eu não posto, eu tenho 150 gigas de gravação dessa jogatina com a galera, tá? Então se você gostar, deixa seu joinha, eu posto outra parte, não dá pra postar tudo de uma vez também, não vale a pena editar tudo e perder 150 gigas em um vídeo. Então se vocês gostarem, dá seu joinha, deixa nos comentários, eu vou e posto outras partes. Beleza, galera, chega a gente enrolar e vamos para o vídeo. Ih, a gente é azul, né? Caralho, eu odeio de bicho. Ah, eles estão com um goleiro ali, velho. Caralho, o carro tem. Vai para ti, vai para ti, vai para ti. Leva, leva para ti, conduz. Deixa, 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 deixa. Uh! Vai, 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 vou de novo. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos que dá, vamos que dá, time. Sai daqui. Boa. Ô, cara, aí para ti. Ô, caceta. Isso, isso. Ah, não, errei. Vai, vai, última. Vai. Boa, Lugero. Nossa senhora. Eu demolí o cara ali, mano. Eu vim bolado. É, ó. Demoliu o goleiro, vocês viram? É, mano. Você viu? Ó, a explosão, nós falei, fodeu. Aí, mandou. Aí, mandou. Aí, mandou. Deixa comigo, deixa comigo. Vamos lá, vamos virar, time, vamos virar. Ai, queria mandar um salve para a Renata, para a Ayla, para o Maciel, para o Matheus, para o Bruno, para o Levi Miranda, que está torcendo pelo Ratão Toretto aqui no jogo de futebolica. Meu Deus. Isso aqui é quase como o jogo do Bolão de novo, né? Jogo do Bolão New. É. Canta a música do jogo do Bolão New. Vai, Lugero. Vai, Lugero. Se tocar é nóis. Se tocar é nóis. Nossa, o Ratão chegou aqui. Cheguei explodindo. Meu negócio é agressividade. Eita, cuzão. O maluco dos caras. Meu Deus. Não. Cacete. Que merda, hein? Vamos lá que a gente supera. Vamos lá. Ó, o cara é no malejo ali também. É, no molejo. O cara é do molejo ali, velho. Ele foi malicioso. É. Vai, eu vou ficar de goleiro. Eu vou ficar de goleiro. Eu nasci de goleiro e vou ficar de goleiro agora. Vamos lá, time. Ih, rapaz. É difícil ficar de goleiro, velho. A bola vem dar uma tensão aqui no coração. Ai, meu Deus. Vai, Ratão. Arrancou, arrancou, arrancou o time. Ai, ai, ai. Vai que é nóis. Beleza. Porra, me deram um porradão aqui. Agora é nóis. Boa, mais carão. Boa. Boa. Garoto. Que é goleiro, rapaz. Ih, de boas. Os caras devolveram. Nossa, cara. Nossa senhora. Que sorte, hein, mano. Alguém me jogou na... Ih, vai, Ratão. Vai, Ratão. É agora. É agora. É agora. Vai. Vai que é nóis. Vai que é nóis, garoto. Boa, Ratão. Boa, mané. Isso aqui é arrancada, garoto. Rapaz, olha. Olha esse Ratão, rapaz. Eita, cuzão. Aízinha, hein. Ó. Bora. Eita, cuzão. Já pulei de besta aqui. Eita, nóis. Olha, que... Mano, esse maluco é bom, velho. Esse no majejo aí. É, joga bem pra caramba. Ixi, conduziu agora pro gol, hein. Vai, bati, vai, bati. Vai, bati, vai, bati. Ah, o cara saiu. Esperava não, mano. O maluco saiu na hora certinha, velho. Boa, Ratão. Eita, cuza. Caralho. Aí, conduzi, conduzi. Vai, vai, bati, vai, bati. Bola. Ó o goleiro dele saindo, o goleiro dele saindo. Golaço. G-break. Deu um dive no goleiro ali, rapá. Agora mandou, né? Ó. Caralho. De virada, fiado. Ó. Olha, olha esse aí, esse aí, ó. O que? Viramos, velho. Viramos. Sou do Ronaldinho, rapá. Viramos, velho. Boa, bati. Aí, não foi não. Voltou pra nós aí, essa aí. Vou cruzar, hein? Vou cruzar, hein? Uh, mas cruzei muito... Tiba essa não entrou. De mal, hein? Um minuto. Partiu que é nóis. Partiu que é nóis aqui. Ai. Pega só pra nós. Porra, não deu. Ih, rapaz. Olha aí o perigo. Estourou. Boa, time. Vai que é nóis, time. Vai que é nóis, time. Vai que é nóis, time. Ah, o cara pegou ali. Filha da mãe, velho. Ih, rapaz. Boa, ratão. Boa, ratão. Ih, deu bem ruim. Boa. Lodiero, cacete, time. Vai que é nóis, vai que é nóis. Vai, Lodiero. Vai, Lodiero. Boa, garoto. Boa, garoto. Ai, ai, ai. Vai, vai, vai. Ah. Cadê? Tá lá em cima. Isolou, isolou. Agora é nóis. Só finalizar agora. Vou voltar aqui até pra garantir. Aí, ó. Já era. Já que é nossa. Vai. Ô, garoto. Esse time não perde. Esse time não perde, velho. Isso sim. Eita, nóis, hein, mano. Vamos ver horrores agora. Rapaz. Nossa, esse jogo é muito bom, velho. Eu posso jogar esse bagulho pra sempre, sério. Eu não preciso parar nunca mais. Dá pra trocadilho. Olha o golaço. Golaço assim logo. Ih, já achou. Já achou o time dos caras. Ó, o time dos caras aí. Já achou. Cruzar igual. Ih, não deu. Puta, quando eu ia cruzar o caralho. Eu vou devolver a bola aí pra vocês. Espera aí. Vai. Vai que é nóis. Cruzei. Calma aí, nego. Calma aí, nego. Ah, errei. Bosta. Boa, boa, boa. Deixa. 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 Boa, Ludi. Boa, Ludi. Ih, caralho. Puta, que pariu. É que ainda não sei o time, né? É, o time é foda. Ai, olha que filha da mãe. Bicho rabudo, velho. Bicho rabudo. Porra, deu uma molinha aqui, hein, velho. Não, fica, fica. Eu ainda destruí ele, ó. O amarelinho foi pro limpo. É que a gente deixou, é pra deixar emocionante, entendeu? Entendi. Não, a gente vai conseguir aqui, show. Ah, tem que botar o canal de vocês na descrição da live aqui, velho. Tem mesmo, ratão. Quero inscrito, ratão. Ih. Agora, agora eu peguei. Agora eu peguei. Duas vão matar. Vai, 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 vai. Hum, não tinha ninguém ali. Cruza de novo, cruza de novo. Vá aí, aí. Ih, ó. Matei mais um. Boa, estéreo, boa, estéreo. Matei mais um. Ih, tô esse estéreo aqui, o matador, rapaz. Deixa que eu mato, deixa que eu mato. Estéreo é o Pepe aqui do time. É hora do chute, cara. Só comigo, Ludi, só comigo. Cara, matei dois ali numa linha só, velho. Ai, cacete. Aí, já voltou, já voltou. Vambora, vamos pro cruzamento. Cara, o carro do cara ali ainda... Agora é nóis, hein? Vai, 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 vai. Ai, caceta. Ai, caramba. Vai lá, mais um cruzamento, Ludi. Cruzamento aí, nego. Tem uns gringos falando ali com a gente, cacete. Tô ouvindo nada, desativei o chat. Saiu na disparada agora. Ai, filha da puta, o cara me cortou na hora, mano. O Ludiário tá atrás, Ludiário tá atrás. Tô na sobra aqui, esperando se der merda. Agora golosso. Golaço, ratão. Golaço, ratão. Esse ratão é muito artilheiro, velho. Olha lá, vai se logo assim, nego. Ó. Ó. Olha esse ratão, velho. Que oportunista, rapaz. Sem ângulo nenhum, velho. Nossa senhora. Sem ângulo nenhum. Tipo o Olímpico. Ó, tô mais atrás aqui, vou ficar na contenção. Eu vou rasgar, vou rasgar, vou rasgar nessa aqui. Opa, vai que é nóis. Opa, vai que é nóis. Vai cruzar ali, ó. Já se prepara pra finalizar alguém aí. Vai, 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 vai. Ai, errei também. Putz, a grila. Ih, agora vai ficar ruim pra nóis aí, hein, time. Não. Porra nenhuma, puta. Ah, filha da puta. Cacete. Ele também caiu na cabeça dele, mano. É, mano. Ó. Ó, filha da mãe. De frente, de frente. Se mata. Mas vamos lá, que ainda tá mais pra nóis esse jogo do que pra eles. Será? Ih, tirei de um. Tirei de um. É agora. É de você, é de você. Vai, Lugero. Ah, cacete. Calma que dá, calma que dá ainda. Calma que dá ainda. Ai, cacete. Vai, isso, 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 isso. Caralho, fudeu. Boa que é nóis. Vai que é nóis que tá de novo na área deles ali, ó. É nóis, é nóis, é nóis. Pá. Ai, explodiu. Boa, time. Ai, passou por cima de mim, cacete. Aê, porra. Vai que é nóis. Porra, tão. Ai. Vai, Patifa, vai, Patifa. Toca aqui, nego. Puta, me explodiram. Fila da mãe, fila da mãe. Ué, tá, tem que pegar a bola, tá vendo? Nosso gol. Ah, não. Ah, puta que pariu. Eu empurrei pro gol. Empurrei pro gol. Desculpa, time. Tamo tomando um capote. Olha, olha, eu assistenciando pros caras, olha. Eu assistenciando pros caras ali, ó. E o Patifa não tá ali. Se eu não tava ali, os caras não iam fazer esse gol, não, mano. Os caras me devem o gol aí. Até virei, até virei. Calma aí, galera. Calma aí, rapidinho. Deixa eu só botar aqui o jogo pra galera aqui. Tá. Calma aí. Dá pausa aí, então. Eita. Boa, time. Ah, não. Braca. Ah, não. Os caras, os caras. Eu tava aí. Os caras sambaram agora na gente. Os caras sambaram. Olha, filha da mãe. O Patifa ainda tentou atirar. É, mano. Tava eu e o Guilherme ali. Dá uma de goleira difícil pra caralho nesse jogo, velho. É. Vamos que é nóis. Agora é nóis, hein. Vamos que agora é nóis. Ah, não. Ah, não. Não, eu não acredito que eu errei. Pô, passei seco, mano. Tô voltando já. Aí, man. Nem pra trás, hein. Pô, dando molinha aqui, mano. Pô. Nossa, alguém saiu aqui? Eu saí, aguenta aí. Eu acho que eu saí. Aí, pronto. Eita, moleque. Deu ruim agora, hein. Ah, ele empurrou aqui. Ah, porra. Saí, mano. Dá join. É só W-Chin aí, dá join. Pelo, pelo, pela Steam. Pela Steam, pela Steam. Eita, cuzão. Vamos lá, time. Ah, não vai dar mais não, né. 30 segundos. Agora já era. Essa aí não. Essa é porque deu merda aqui, mano. Deu mal. Essa deu ruim, time. Mano, a gente dá remédio com esses caras aí, com esses gringos trote. Ah, GG, GG, né, mano. Eita, cuzão. Os caras jogam bem, mas os gringos jogam bem. Ah, porque eu não tava na partida. Caralho, eles destruíram um ali. Ah, não deu, não deu. Mas foi bom, foi bom. Fica tranquilo que foi bom. Não, agora GG, nós. Você jogou o Crashord de novo? Da join em mim, eu tô ali. Tô eu e o Starer ainda. Tá, ela tá dico. Tá baixando aí, só? O Sansa saiu. Só foi lá comer. Já saiu. Não, acho que não, acho que não. Como você entrou na gente. Por enquanto não tem time não, mano. Ah, vocês estão no time azul, tomam no time naranja, pô. Ele me botou no outro time. É, e olha esse Lugero que vira casaca, rapaz. Porra. Bora. Bora, vai, ratão. Bora, vamos embora. Lugero, a gente tem que ganhar de você, Lugero. Desculpa. Porra, tô bem, cara. Lugero foi se transferido, vendeu o passe dele pro time laranja aí. Lugero, tá no outro time? Tá, mano. Ah, o jogo me botou no outro time. Traiu nós. Mas acho que na próxima ele deve arrumar, mano. Sussou muito goleiro, hein, parça. Meu Deus. Oh, tirei, cacete. Boa. Ah. Tudiram. Caralho, tem até torcida, mano. Isso aí é louco. É, mano. Como é que você sabe pra soltar esse gelinho aí? Gelinho? Caramba, foi. Foi de propósito, cara. Você viu que eu joguei na parte de dentro da trave? Sou um cara muito... Muito frio, sou muito frio. Ah, passei pra frente, hein. Ah, passei da bola. Oh, meu cu. É agora. Vai, estéreo. Uh, garoto. Acabou lindamente, estéreo. Aham. Não. Nossa. Valeu, Otávio. Valeu, Otávio. Vai, vai, vai. Vai que é nóis. Vai que é nóis. Vai, gringo, filho da puta. Aham. Aham. Ah, bota. Caralho. Caceta. Eita, cuzão. Agora foi, hein. Uh. Fudeu. Fudeu. Uh. Boa, estéreo. Vai que é nóis. Contra-ataque. Vai, Blake. Vai, Blake. Vai, Blake. Vai, Blake. Uh, garoto. Mandamos pra cima. Ai, ai. E o porradão explanei a bola. Boa, time. Boa, time. Seguramos. Vai. Vai. Isso aí, estéreo. Vai, cruza, cruza, estéreo. Cruza. Tá na área. Tá na área, tu. Boa, time. Boa. 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 Olha aí. Olha lá, tu. Oh, oh, oh. O ratão tocou. O ratão tocou pra mim. O ratão tocou pra mim. O ratão de fogo deu golfinho, hein. Ai, deixa eu falar. Cadê o Drizzy? O Drizzy foi pegar o copo d'água e já volta. Uh, garoto. Segura, segura. Vai que é nóis, vai que é nóis. Essa parada agora é nossa. É, o que tá dando uma de mártica. Tá comendo uma pizza. Bora, vambora, ratão. Ciclos, ai, gol. Ai. Caralho, caí erradão aqui, mano. Eita, deu ruim. Boa, cara, que o nome estranho é. Ah, agora deu ruim. Aí foi foda, aí foi foda. Bobby Black Cat. Ó, o Bobby Black Cat, né, jogando com a gente, ó. Ó, o maluco fez gol de... 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 De rabeta. Como é que era aquele goleiro doideira lá? Iguita. Iguita. Iguita, mano. Iguita, mano. Tafarel. Ah, não. Caralho. Noa. Bacana, a gente vai fazer um golasco no meio campo, que merda. Rebateu. Sobrou. Chutou. Erramos, 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 erramos. Batiou. Boa, estéreo. Caralho, estéreo. Boa, estéreo. Boa, estéreo. Tá cheio de negocinho, hein, nego? Vambora. Cruzou, cruzou é minha. Cruza, 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 cruza. Cruzou é minha. Cruzou é minha. Fugou. Ah, não. Cara, eu matei um Strange Bell ali em bala, sei lá. Cê é louco. Vai, foi. Ai, caceta. Vai, leva, 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 leva. Vai que é nóis. Vai que é nóis. O Blanked agora não representou ali, rapá. Ah, não, velho. Puta merda. Ah, minha nossa senhora. Minha nossa senhora. Filha da... Mas os caras viraram. Os caras viraram, velho. Ah, porra. Os caras viraram. Vamos lá. Vamos que dá. Vamos que dá. Vai, Ludger. Entrega a paçoca aí pra gente, Ludger. Até porque eu tô mudando a cara do time aqui. Oh, garoto. Vamos que é nóis. Vamos que é nóis. É só empurrar. Quem vai ser o matador? É o que vai empatar esse jogo agora. Vai, 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 vai. Vai pra ti. Ai, não, não foi. Time, errei. Errei, errei. Ah. Não, Blake. Não. 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 A gente tá agressivo demais, né? A gente tá agressivo demais. Ah, todo mundo tá falando bagulho de pizza porque hoje em dia dá pizza, né? Ah, é? A gente precisa colocar... 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 Pô, mas aí. De novo eu vou até comer uma pizza, mano. Nem fala, velho. Nossa, uma pizza cai tão bem, velho. Eu vou ficar no gol nessa porra. Vai lá. Vai que eu sou goleiro agora. Ah, mas agora já era, né? Agora a gente precisa fazer gol. Por isso que o Dresden sumiu, cara. O Dresden tá só no bagulho, tá ligado? Ó, a gente vai ter um golzinho de honra. Não vai. Não vai. Pô, tudo bem. Calma, calma que tem mais. A gente vai jogar mais. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar, deixar o seu joinha no seu favorito. Como eu falei, se vocês gostaram e se vocês aprovarem, tem mais partes. Se vocês não gostaram, eu não posto mais esse vídeo com a galera. E eu volto a jogar a liga sozinho com o time da Patifaria. Beleza? Mas eu achei que ficou divertido. Pelo menos é diferente. E se vocês derem bastante joinha e bastante comentário aí... Eu solto mais um vídeo desses ainda hoje. Então é isso aí. Muito obrigado. Tamo junto. Abraço. Fui!